Fala, galera! Tudo certo com vocês? Espero que sim! Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar novamente da Toyota, só porque agora do Corolla Cross GR Sport, que é revelado com o novo visual. Eu fiz um vídeo falando da nova multimídia para o Corolla de 10 polegadas, ante o 8 que era anteriormente. Vai lá no vídeo. Vou deixar o card aí para vocês, caso vocês tenham curiosidade, tá certo? Enfim, vamos falar aqui do Corolla Cross GR Sport, né? Mas antes eu tenho que pedir para vocês deixarem o like e se inscreverem no canal, é muito importante, deixa aquela força, tá? Estou pegando a notícia da Motor1.com, link na descrição do vídeo, vamos embora. Nova versão com dinâmica aprimorada e design agressivo estreia na Ásia e pode chegar também aqui no Brasil. Antecipado desde o final de março, o lançamento do Corolla Cross em versão GR Sport acaba de ser oficializada pela marca lá na Ásia. A novidade segue a mesma receita já vista nas configurações homônicas do Corolla e também do Hilux. Com destaque para a dose extra de agressividade aplicada no visual e modificações dinâmicas promovidas aí pela divisão GR. Para quem não sabe, é a divisão esportiva da Toyota, tá? A estreia acontece inicialmente na Taiwan, tá? Mas deve complementar outros mercados na sequência. Por fora, a lista de modificações inclui um especial novo para-choque dianteiro com novas entradas de ar-condicionado e novos nichos para as luzes de neblina e grade redesenhada que é menor, sempre na cor preta e mais integrada ao formato dos faróis. Além disso, as lentes dos faróis e as lanternas ganham acabamento em preto. O teto passa a ser igualmente escuro e o para-choque traseiro recebe novos apliques. As rodas, curiosamente, seguem o mesmo design, que é algo diferente, né? O carro muda todo. Aí você pensa, não, a roda vai mudar também. Não, não mudou. Por dentro, o preto predomina no acabamento do painel e nos revestimentos de banco e portas. O logotipo da divisão esportiva fica estampado no forro dos assentos e no botão de partida. A lista de equipamentos de série inclui sete airbags, sistema multimídia, câmera de ré, ar-condicionado automático, piloto automático adaptativo, sistema de frenagem automática, alerta de mudança de faixa e acendimento automático dos faróis. Mecanicamente, o Corolla Cross GR Sport se diferencia pelo acerto exclusivo de suspensão, o que acontece também nas outras versões GR que também já são vendidas aqui no nosso mercado. Segundo a marca, a performance em curvas foi otimizada com a implementação de novos amortecedores e estabilizadores de maior espessura. Além disso, o sistema de direção foi todo reconfigurado, sob o capô, porém, nenhuma novidade. A novidade é tal aneis, segue oferecendo com o motor 1.8 aspirado de 140 cv e 1.8 híbrido de 122 cv. Então, diferentemente daqui, eles não têm o 2.0, eles usam o motor 1.8 e 1.8 híbrido. Aí sim, é a mesma motorização. O lançamento em outros mercados deverá acontecer a partir do ano que vem. A chegada da versão ao Brasil é uma possibilidade e eu, na minha opinião, acredito sim que virá aqui para o nosso mercado. Tendo em vista que o Corolla Sedan já é oferecido na mesma configuração por aqui. Então, não seria nenhuma novidade a versão GR no nosso mercado. E acredito que sim, venha e vai fazer sucesso. A galera gosta muito de comprar carro com os apreteixos, né? Enfim, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa aquele like, se inscreva no canal, muito importante aqui para a gente, tá? Então, valeu, falou e até mais.